Música Foi em Lalaes, ministra de Saúde, Elia dos Reis Amaral, exonera diretor executivo Sames C.P., ou de nomeia fale diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Brasílio Simão Dias. Além de ministra de Saúde, Elia dos Reis Amaral, exonera diretor executivo Sames C.P., ou de dificulta serviço Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. Ligado ao assunto, o presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, explica que o cargo diretor precisa preencher requisitos e o lio grau mínimo B no C, mas a lista de nomeação é ministra de Saúde e o candidato Balon, que será preencher requisitos. Dia 11 de outubro, a Comissão Haruka Surat, o Ministério da Saúde, pôs a informação e a atitude completa a MOLOC. A Comissão avançou a nomeação também, e o candidato Serrabalo, o candidato Serrabalo, o candidato Serrabalo, o candidato Serrabalo na prensa, o grau mínimo, e o candidato Serrabalo, que é o Instituto Serrabalo, o Instituto Serrabalo, o município, então a Comissão tinha dever, a torreta o lugar, a citação, o Instituto Serrabalo, a instituição de origem, MOLOC, a nomeação. Além do procedimento Serrabalo, a Comissão, durante o ano, a colaboração com o Ministério da Saúde, onde preenche a MOLOC, a nomeação. Dia 12 de outubro, a Comissão de Função Pública, o ofício Ida, vai ao Ministério da Saúde, a completa informação Serra, liga a situação Serrabalo, a Comissão de Função Pública, a gente está acompanhando quem tem isso. Mas infelizmente, todos quemão, a informação Serrabalo, a Comissão de Função Pública, precisa de ato de completa, porque tem que ter decidido, incluindo o nosso, para serrabalo, numa prensa, o grau mínimo. Mas dia 20 de outubro, a Comissão de Função Pública, não percebemos do retorno médio. Em breve, nós interferingam o requisito, Tô realizando oele, Cargos de Ciência comece, Instituto Nacional da Farmácia no Produto Médico, Nós encontramos no Botul Brett das elves Gardas, é em 일반iadistas associadoras podemos관izar a ambulância na emergência médica, o NINIA, o NEMOS vai a cargo de direção Sofia Balo e a admissão direta ao Ministério da Saúde. O NINIA é um trabalho de direção do trabalho de direção. Não quer dizer que a função refere ao serviço, não. Tem que ser o serviço baseado na instrução do diretor. O diretor também vai colocar. Para dar um serviço e instituto, se dá o que funciona hodiak. Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN.